Gabriela? Tá assustada, Gabriela? O que você fez no final? Eu comecei aromatizando o azeite com tomilho, limão e alho, pra poder tanto utilizar no cuscuz, quanto pra poder preparar o camarão. Marinei o camarão com um pouquinho de sal de pimenta, azeite e raspa de limão. Cuscuz eu hidratei com o suco de maçã, refoguei cebola roxa, durei a amêndoa pra ela soltar o aroma e coloquei um pouquinho de raspa de limão também no cuscuz, pra dar um frescor nele. A cenoura eu utilizei no molho veloutê que eu preparei com as cabeças do camarão. Cadê o molho? Eu coloquei em cima do camarão. Ok, obrigada. Tá segura do seu prato? Sim, espero ter sido o suficiente. Quando eu fui na bancada, eu falei, ai meu Deus, ela não faz a mínima ideia do que está fazendo, porque você acaramelizar uma cebola, reduzir um suco de maçã, deglaçar com limão, muita técnica, muito complexa, pra uma hora, pra ingredientes que bem utilizados, com muita mestria, eles podiam harmonizar muito bem. Você deve ter mudado alguma ideia levemente, você deve ter mudado algum procedimento. O teu prato está delicado, ele tem harmonia, os ingredientes se conversam sem se atrapalhar, o cuscuz está no ponto certo. Básico. Cuscuz, operado, camarão. Quer ver os outros. Não sei se eu acredito em mim na sua comida. Quando você saiu daqui, saiu bem chateada, né? Porque você não cumpriu as regras do jogo. Sim, chefe. Saiu com raivinha, né? Não, eu saí sentindo que ainda não cumpri minha missão aqui. Aí você volta com um prato desse. Você acha que é o suficiente? Era que eu escolhi o cuscuz, não? Era que escolheu. Tem mais dois pratos ali, então, contém essa emoção. Estou chorando. Sou muito chorona. Está falando isso pra mim. Parabéns. Vamos esperar agora. Vamos esperar. Cheirando. Camarão. Não sei se está bom. Cheiro de comida boa é comida boa. Fernando. Vamos ver. Sim, chefe. A obra de arte. Eu vou aqui. Com licença. Por favor. Boa, Fernando. O que é isso aí? O que é isso aí? Cuscuz marroquino com camarão rosa. O que mais? Tem maçã no cuscuz. O que mais? Eu fiz o meripoá com a cabeça do camarão também e fritei. Você fez a meripoá junto com a cabeça do camarão? É, eu fritei a cebola. Você tinha ajudou a fazer a meripoá? Não, eu coloquei junto pra dar mais sabor. Aí eu fritei a cabeça do camarão, fritei a cebola. Sim, a cenoura e a cebola. Depois que eles estavam bem fritinho, com fundo bom, eu joguei água e deixei pelo menos uma meia hora reduzindo. Isso aqui não é cozinhar? É um filme de terror. Por que terror? Fritar a cabeça, jogar água, cortar. Cozinha assim mesmo, né? Ah, é? O filme de terror é usar maçã com camarão. Isso aí pra mim é filme de terror. A cabeça do camarão tá tranquilo nisso aí. E usou tudo? Tudo, 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 tudo. Quer comprar essa? Não. Fernando, Fernando. Qual ingrediente você escolheu mesmo? Cebola e cenoura. Bem arriscado, hein, Fernando? A maçã eu acho que foi bem arriscada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, chefe. Se você fizesse um prato desse no quartel, você acha que os caras iam te bater ou iam te elogiar? No quartel, acho que eles não estão muito acostumados a comer camarão e essas coisas, mas... Então você iria apanhar? Depois que eles provassem, acho que não. Mas antes, talvez. Eu acho que não ia ser muito... É, eu acho que não ia ser muito aceito. Bate a lisa. É. Depois pimenta? Pimenta no camarão, pimenta do reino. Eu acho que você é um amorzinho. Obrigado. Eu acho ela um amorzinha também. Você não pegou um ingrediente muito estranho e falou agora que se virem? É, porque senão ia ter que me virar também, né? E o tomilho está no cuscuz? Tomilho eu coloquei no melipoá. Hum, ok. Obrigada. Obrigado a vocês, dá licença. Já está? Não, aonde você vai? Vem aqui. Já quer sair pela porta? Não. Deixa o seu avental e vai embora. Estou um pouco nervoso. Bom, bonitinha, escarãozinho, tudo, tá? Cuscuz faz um pouquinho dele. Sabe as coisas que fazem a diferença? Que a gente não sabe o que, a gente não procura, é porque a gente acha. É isso que está faltando. Falta uma coisa que faz o que? E aí, pá, o tiro de sabor. O resto é bem executado. Gostei da sua escolha dos ingredientes. Porque senão ia ser uma briga de foice. É massa, é camarão, cada um querendo jogar uma coisa mais esquisita que a outra. Você ficou neutro e soube usar os ingredientes. Você teve essa sacada ou você foi meio na... É, quando eu vi eles pegando os ingredientes, eu fiquei meio preocupado em dar sabor a tudo isso aí. E eu acho que a cebola e a cenoura são os principais que dão sabor. Boa resposta, garoto. Muito obrigado, chef. Gostei do seu cuscuz, temperado. Camarão também está no ponto, mas eu pôria num prato branco. Pô, se o único problema do meu prato for o prato, pô, a gente troca sem problema nenhum. Eu gostei muito do cuscuz. O cuscuz está soltinho, está saboroso. O prêmio falta uma pitadinha de acidez ou um molho à parte. Fora isso, está uma delícia. Realmente, o cuscuz está delicioso, as amêndoas estão em uma boa quantidade lá dentro. Está gostoso, está bom. Parabéns. Muito obrigado, chef. Agora sim, você pode ir. Para cá. Muito nervosismo. É difícil. Para de tremer. Eu não ouvi nada que eles falaram. Está tremendo. Está tremendo. O tronco dele, olha, olha a perna. É. Agora eu comecei ali. Glaice, por favor. Vou falar um pouco do seu prato. Eu fiz um creme com cenoura, marinei o... Você cozinhou a cenoura e bateu a cenoura? É. Com água, fez com um purê? É, é como se fosse um purêzinho. O camarão eu fiz, deu uma marinada nele no limão, a gente e sal, pimenta. Cuscuz eu fiz com a cebola roxa. Aí aqui em cima é a maçã com alho e pimenta, que eu fiz ela salteada na frigideira. Está feliz com o seu prato? Estou feliz. Ok. Oi, Chuchu. Oi. Bom, você escolheu o camarão, né? Foi. Você já sabia que ia fazer bobô ou ele se formou na tua cabeça quando se juntaram os outros ingredientes? Eu queria fazer bobô. Ah, já de começo? Já de começo. Só que aí veio a cenoura e eu não mudei minha ideia. Está muito bonita esteticamente. Obrigada. Um pouquinho. Oi, Chef. O que é isso? Aí é a maçã. Eu coloquei ela no fundo do cuscuz, mas aí também depois eu soltei ela com sal e pimenta. Na frigideira. Lacey. Eu gostei do seu prato. Pelo andar da carruagem, acho que você seguiu bem a risca o lance de ir fazendo a receita conforme o tempo e a prova. É gostoso o seu cuscuz, soltinho temperado na medida, cebola gostosa. O seu bobó está bom também. Você pôs coentro nele? Coloquei. Entrou coentro aqui no cuscuz? Também. Também? Está correto o seu prato. Está gostoso. Acho que a criatividade foi boa. Eu acho que esse prato conta a tua evolução no MasterChef. Porque está muito mais delicado dos primeiros pratos da Gleice. É simples, está bem feito e é uma ideia original. Parabéns. Obrigada. Está pensando nesse prato da paciência que você nasce no Brasil. É comida do norte, é comida do Brasil. Mas eu acho que você exagerou um pouquinho no coentro. Porque dentro do bolo tem coentro, nem cuscuz tem coentro. E no final que a gente sente o coentro. Eu sou apaixonado, eu gosto muito de coentro. Mas esse prato é de onde só sente o coentro. Eu fecho os olhos e comem o coentro. Mas é muito bom. Obrigada, Gleice. Eu vi de uma pessoa que veio de fora. Que essa comida está, o gosto do brasileiro. Sensacional. Eu estava precisando de elogio desse. Gleice, Gabi, Ellen e Fernando fizeram um trabalho extraordinário. O júri agora terá uma difícil missão. definir quem são os dois melhores cozinheiros que poderão voltar à cozinha do Masterchef. Esse é o tipo da prova que eu gosto no Masterchef. Adoro quando eles falam bem de todos os pratos. Porque eu sei que eles vão ter um super trabalho depois. Parabéns. De cabeça erguida, vai, gente. A gente não fez feio. Não fez feio. Não mesmo? Não, a minha cabeça está erguida. Isso. Uma prova. Dá muito trabalho para deliberar que vai ficar, que vai embora. Eu gostei muito da escolha dos ingredientes. E eu acho que a Ellen que escolheu a massa verde, que podia ser aquele ingrediente que ia ficar super difícil para os outros, provavelmente seja a pessoa que pior usou a massa verde. Sim, foi a que pior usou. Um melhor uso e sobra dois muito parecidos. Entre esses dois muito parecidos, tem um que o ponto do camarão está melhor. Sim. Está claro? Vamos por esse lado? Sim, para mim está claro. Sim, vamos. Vamos. Bom, primeiro, parabéns para vocês quatro, pelo seu trabalho, para escolher os ingredientes. Foi interessante, foi bem feito. Não tinha muita coisa a fazer diferente um do outro. Por isso que essa decisão que a gente tomou agora não foi fácil. Até que tem um, que tem um pouquinho diferente dos outros, que tem um sabor diferente. Equilibrado, gostoso e bem feito. Então a primeira pessoa dos quatro que vai voltar no Masterchef para essa competição maravilhosa é... Você, Cleis. Parabéns, parabéns. Gente, 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 gente. Você viu o que eu farei? Eu tinha medo de ir embora outro dia, agora eu te convido para entrar de novo. Obrigada, gente, gente. É muita emoção em um momento só. Você não pensa se você está feliz por causa do prato, se você está feliz porque você está voltando, se você está feliz porque você praticamente quase não saiu. Bem-vindo. De volta. Agora está sobrando uma vaga. E agora? Eu quero muito voltar para a cozinha, eu quero ser vental. Sabe quando você sente que a sua missão ainda não foi cumprida? Dos três pratos, tem um que foi um pouquinho embaixo dos outros. Que seja pouco, mas a diferença existe. A diferença, como que é a diferença? Sabor, acidez, criatividade, beleza, montagem. É um tour que faz um prato. Então esse prato, ele foi de você. Você foi pouco. Obrigada. Parabéns. Parabéns, parabéns. Nossa. Parabéns, cara. Obrigada, gente. Obrigada a você. Não desista não, tá? Não vai desistir. Parabéns. Obrigada por tudo. Eu que agradeço. Obrigada. Princesa, obrigado. Eu que agradeço. Boa sorte para você. Obrigada. 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 Boa sorte. Obrigada. Bate uma tristeza, sabe? Mas para mim, chegar até onde eu cheguei já foi muito longe. E serviu como um trampolim, sabe? Para me levar para a minha nova vida. Eu tenho muito que agradecer ao programa, inclusive. Bom, Gabriel, Fernando, dois pratos, uma vaga só. Eu estou muito preocupado, porque quem está do meu lado ali é a Gabi, e a Gabi, ela é muito boa. Dois pratos equilibrados, bem feitos. Por isso que a gente demorou tanto hoje para determinar o que vai ficar. Mas tem um adivão, tem um que estava em cima do outro. Pela bereza, pela estrutura, pelo sabor. E vai deixar o aventalho preto para pegar o blanco? É... É Fernando. Você é louco, Cachoeira. Entrar duas vezes no Masterchef no mesmo ano, nossa, não esperava mesmo, não esperava. E a Fênix ressurge. A Luiz e o Fernandinho aí de volta na pista. Gabi, foi pouco. Muito pouco. Estava muito bom o seu prato. Você é uma grande cozinheira. Obrigada, Chef. Realmente. Parabéns. Parabéns e obrigada por ter voltado. Para nos deliciar e para nos emocionar, tá? Obrigada, Chef. Obrigada. Não para nunca de comer, tá? Parabéns, Gabriel. Foi pouco mesmo, viu? Está tudo muito bom. Obrigada. Sua vida de cozinheira começa hoje. É... Não termina hoje. Sua vida de cozinheira começa hoje. Você vai ver. Só foi uma jornada. Você ainda não sabe, hein? Parabéns. Gostei de tiverem de novo aqui. Obrigada, Chef. Muito obrigada. Obrigada. De novo, eu fico triste ter que chegar na família e falar gente, não deu. Mas tudo bem. Eu saio hoje com a cabeça erguida. Eu sei que o meu prato foi muito bom. Não foi à toa que eu cheguei até aqui. O MasterChef pode não ter ganhado você. Mas eu espero que essa sua outra profissão tenha perdido você para sempre, tá? Vai cozinhar. Vai cozinhar que é o seu destino. Tchau, Joé. Tchau, tchau. Parabéns, Gabriel. Tchau, Gabi. Obrigada. Eu desejo boa sorte e muita luz no seu caminho. Cozinhe amor e luz. Tenho o enorme prazer de pedir a vocês dois que tirem esses aventais pretos, péssimos. Porque agora eu vou fazer o que eu quis fazer esse programa inteiro. Toma esse avental. Toma esse avental. Vista esse avental e voltem pro time. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. A Gleice sai por uma porta e entra pela janela. Ela é da casa, tá tudo certo. Bem-vinda. Tamo junto. Vem de nós. O Fernando tá mais descansado de todo mundo. Você tá achando que vai ser moleza assim? Não vai ser, não. Ele vai ter que cozinhar pra merecer estar aqui. Bom, muito bem-vindos de volta, Gleice e Fernando. Vocês agora são 14 e entre vocês tá o campeão do Masterchef Brasil. Bem-vindos, Gleice e Fernando. Tão lindos com esses aventais brilhantes. Como vocês se sentem, Gleice? Muito bem. Eu acho que foi uma prova muito linda e merecida. E entrar uma vez no Masterchef já é difícil, então duas vezes é difícil mesmo. O Masterchef é um programa de superação. Como é que vocês vão traçar a estratégia pra continuar brilhando no programa agora? Dessa vez minha estratégia é chegar mais confiante, mais decidido, sabendo que eu posso fazer as coisas, que eu não sou mais um. Vocês dois mereceram o avental lindo, limpinho de volta. É muito difícil carregar esse avental, Fernando? Acho que ele tem um significado, um peso muito grande, né? Que é todo o esforço que a gente teve pra chegar até aqui e conseguir ele. É uma coisa assim, de você ver além. É você olhar o seu avental limpinho, lindo. Bem-vindos de volta a brilhar no Masterchef. Muito obrigada. Obrigado. No próximo programa, os 14 participantes viajam para o Rio de Janeiro para mostrar se tem samba no pé também na cozinha. Cozinhando em 3, 2, 1, vamos lá! Eles terão que fazer um churrasco para 100 convidados muito especiais, a velha guarda e a comunidade da tradicional escola de samba Portela. Portela, Portela, Portela. Eu sou Portela. A responsabilidade e a pressão de fazer bonito serão enormes. Eles terão que superar qualquer tipo de imprevisto. Eu preciso de água, eu tô tonta. Foi, 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 foi. Ai, meu pai, o Charles nem faz isso comigo, não. Puta que pariu, Léo. Organize a linha de montagem. Porque na prova de eliminação, há um dos ingredientes mais amados pelos brasileiros. Porém, o mais temido pelos cozinheiros, o chocolate.